Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar como reaproveitar pão velho, tá bom? Vou mostrar pra vocês uma receita de pudim de pão. Receitinha bem fácil, pouquinhos ingredientes e fica muito saborosa. Então, bora trabalhar! Gente, então agora a gente vai pegar numa tigela, nós vamos colocar o nosso pão, a gente vai cortar ele, olha aí. E aqui a gente vai colocar o leite, olha só. E agora a gente vai deixar que esse pão umedeça um pouco, tá bom? Então, umedecido o nosso pão, agora eu vou colocar as especiarias. O cravo, vou colocar assim mesmo. A erva doce, olha só. E a canela, eu tô usando em pó. Vou acrescentar o açúcar. E os ovos. Olha aí como que fica a nossa mistura. Agora, essa mistura aqui, a gente vai levar pro liquidificador. Olha aí. E a gente vai bater essa mistura por cerca de uns dois minutos. Não mais que isso. Batida a nossa mistura. Agora, eu vou colocar numa forma que já está caramelizada. Vocês estão vendo? O meu caramelo eu fiz na proporção de uma xícara de açúcar pra uma xícara de água. Deixei no fogo até chegar a esse ponto aqui, tá bom? Nada mais que isso. E aí eu venho com a minha mistura. Olha aí. Agora, eu vou colocar essa mistura no banho-maria, tá bom? Banho-maria e vamos levar ao forno aproximadamente 200 graus até assar esse pudim. Como que eu sei que ele tá assado? Eu vou espetar um palitinho ou uma faca e vai sair limpo, tá bom? Isso aí vai dar cerca de uma hora, uma hora e vinte mais ou menos. Mas eu falo pra vocês, tá bom? Então, banho-maria, forno. Já já eu volto e mostro pra vocês, ok? Assado o nosso pudim. Olha só que bonito que ele tá. Eu espetei a faquinha, já saiu limpo. Agora a gente vai deixar esfriar totalmente, tá bom? Então, pessoal, já esfriou o nosso pudim, tá? Caso você precise, auxilie com uma faquinha aqui, tá bom? Vamos desenformar, vamos ver como que ficou? Olha aí. Olha só, pessoal, o nosso pudim de pão. Olha aí que bonito. Agora vou cortar pra vocês verem como que ficou. E vamos provar essa receita, ok? E que delícia! Ai, maravilha! Olha! Pessoal, vou mostrar de pertinho. Olha aí, ó, que gracinha que ficou, ó. Então, agora... Vocês já sabem, né? Então, agora, hora de provar essa maravilha de pudim. Olha só. Olha. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha. Nem parece que é pudim de pão, né? Aqui em casa, eu fiz um pudim pequeno, como vocês puderam ver. Não é um pudim muito grande. Todo mundo aqui em casa, quase ninguém gosta de coisa muito doce. O pessoal prefere coisa mais salgada, tá? Então, por isso que a maioria das receitas eu faço menor, tá bom? Então, se a família, se a sua família for grande, multiplique a receita por dois e faça um pudim maior em casa, tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E fique por dentro aí. Durante a semana tem bastante receitinha nova pra vocês, ok? Então, no mais, é isso aí. Muito obrigado a vocês por assistirem o meu vídeo. Por estar sempre presente com os comentários, tá bom? Então, ó. Beijo a todos. Fiquem com a deus. Tchau.